E o super sorteio mensal do mês de junho está maravilhoso. Simplesmente uma K47 Wild Lotus, uma Glock Emerald e todas as facas Gama Doppler do CS, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Bayonetta e muito mais. Esse super sorteio está avaliado em R$ 95 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos lá, guys. Agora é a hora do sorteio. Onde tem imã? Onde tem imã? Não tem imã. Ó, grudou e não sai por nada, ó. Não sai por nada, ó. Ó, ó, ó. Rata de sacanagem, que bagulho. É magia da Disney. É o rato do profite, porra. É o ratatulli. Mas ele ganhou terça-feira um sorteio de piques. E olha para vocês verem, guys. Ele ganhou o do piques lá no glímio e o do depósito aqui. Ou seja, não é o site favorecendo ele. É a lua. Ha, aonde que a lua está? Cupom CALVO, 30% de bônus. Vamos botar aqui 150 dólar. 150 vai virar 195 e fé. Qual é o profite que a gente vai tentar fazer na conta dele hoje, ratinho? Difícil. É o rato profiteiro. Além de cozinhar, ele passa a cal. O rato falou para nós pegar uma Huntsman Fade com 12 dólar e 50 centavos. Tenho certeza que é... Olha aqui, olha aqui, olha aqui. É isso mesmo? Difícil para caralho, pô. Chapou, hein, ratatulli? Paga! Tu sabe muito! Tu sabe muito, ratatulli! Tô falando! Olha, isso aqui é a magia da Disney! É de primeiro mundo essa tecnologia. Aí você me pergunta, Saulo, foi caro o rato? 3 mil dólar tá de graça, irmão! Olha o sorrisinho dele, olha o sorrisinho dele, ó. E agora? O que a gente vai tentar fazer, hein, ratatulli? Só isso? Ele mandou nós esquipar 10 red e abrir tudo de caixa covert para garantir mais skin para o menino. Nenhuma dual... Ah, não, uma dual. Ah, vi um. Tá ótimo. Pera aí, abre mais 10? Até não vira dual, ele falou. Até não vira dual. Não pode vir dual. Não, eu tô na caldo rato aqui, mano. Não veio a dual, agora a gente vem aqui e abre 10 covert. É isso mesmo, tem certeza? Não vai dar pra abrir 10 não, viu? A caixa covert tá mais cara. 9, tá? Falou pra abrir 9, então... Essa porra sabe muito. Que isso, ratatulli? E agora? Mais 4? Que isso, que isso? Saulo, me vê uns 5 ratos desse? Não, que que é isso, irmão? Foi 500 doll mais 256. 750 doll, pô. Não, não vai dar certo. Isso aí não vai dar certo, ele acabou de falar aqui. Irmão, ele falou pra gente abrir uma Easy Knife que vai pagar a faca, só que, tipo, a gente acabou de pegar um provébile 996, pô. Não vai dar certo nunca. Ele falou, confia. Vamos ver. Falei pra tu? Não, mas desculpa, desculpa. Eu falei pra tu que não ia dar bom, pô. É, louco, rato do Profit. Quase 800 doll com depósito de 150, mano. Aí vocês falaram aí, não pegou luva? Pegou luva não aqui, ó. Tá, ele pediu pra ver as opções. Tá exigente, hein, aqui, ó. Arboreal? Tá, ele falou pra ir na Arboreal. Quem sou eu pra ir contra o rato? A casa imove, tá? E aqui? E as opções? Tá bom, veja. Passou, passou, passou o quê? Ah, Desert Print Screen. Tá, tá, tá. Ele que mandou, ele que mandou. Tá aí, velho. Tá aí. Tá aí. Tem um grito aqui, ó. Aí, vocês não estão acreditando, pô. Vocês vão ter que vir aqui na Disney, então, comprar o rato profiteiro, pô. Estão falando aí que é fake. Estão falando que o rato não fala nada. É que, mano, realmente, pra quem não acredita, o bagulho não funciona. Tem que acreditar. Se não acreditar, não dá bom, velho. Vocês acham mesmo que eu, Saulo, sozinho, seria capaz de fazer 150 doll, virar 750? Mas tem ajuda do auxílio externo chamado Ratatouille. Ratatouille. Tá lá, guys. Vai voltar essa Huntsman. Vamos esperar aqui voltar a Huntsman pro site. Enquanto isso, vamos somar quanto que o rato fez ele ganhar. Deixa eu ver o inventário do riquezeira. Ó, o inventário do riquezeira. Esse rato é desumilde, velho. Você tá desumilde, hein? Sabe o que ele falou agora? Ele meteu um sotinha bosta. Vocês acreditam que ele falou isso? Não, mas agora ele tá bem, né? Agora ele tá bem. Agora tá tranquilo. Isso é louco. O rato é maluco, pô. 563 mais... 253 mais... 92 mais... 83 mais... 25 mais... 196 mais... 220 mais... 80. Guys, só aqui já não estaria legal? Só aqui já não estaria legal? Ele falou pra nós ir profitar enquanto essa faca não volta. 650 dólar? Escolhe aí, pô. Pode escolher. O que tu quiseres. Essa Bowie fade? Bowie fade, então. Toma. 15 dólar vai pagar. Tá, vamos confiar nesse rato. Tá. Então toma. Que isso, rato? O bagulho bugou aqui. Falou que não pagou, mas pagou. Não entendi. Foi nada. O Proveble Fair tá dentro, mas a roleta até bugou. Esse rato é mágico, irmão. Que isso? Foi na linha? Não foi. Tá completamente fora. Mas pagou. Bugamos até a animação do bagulho. Mano, esse rato aqui, na moral, meu. Tô vendendo, mas agora não é mais 3 mil dólar, não. 10 mil dólares eu tô passando ele. Não, não tô te vendendo, não. Adoção. Tô botando pra adoção. Adoção. Tamo junto, Saulinho. Obrigado por tudo. Tá lá. Aí, guys. O Fzada perguntou se teria como trocar essa vice que era de sorteio pra vocês por uma butterfly pra sortear pra vocês. Falei, sem problema. Agora é esperar aqui. Mano, eu não sei nem o que fazer. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Vou ver o preço dela fora do CS GONET. Esse valor de R$489,00. Ou ela vem minimalware, que vale R$3.200,00, ou ela vem factory new, que vale R$3.600,00. Então, duas possibilidades extremamente good. Mas ou ela vai vir de R$3.200,00 ou ela vai vir de R$3.600,00. Sendo assim, vamos considerar que venha de R$3.200,00. Pode ser que seja até a mais cara, mas whatever. R$4.710,00. R$877,00. R$150,00 usando o cupom CALVO. Virou R$195,00 e nós transformou em R$877,00. E nós estourou a boa mesmo. Foi aqui, ó. Duas tentativas de 12 doll, 500 doll pra compra. Chama csgol.net, cupom CALVO. GO.